O dia 2, dia 2, é dia de manchar O dia 2, dia 2, dia 2, tem festa no mar O dia 2, dia 2, é dia de manchar O dia 2, dia 2, dia 2, tem festa no mar Muito bonita, muito charmosa, elegante demais Muito bonita, muito charmosa, elegante demais O dia 2, dia 2, é dia de manchar O dia 2, dia 2, dia 2, tem festa no mar Mais uma prece, mais uma reza, mais cantor Mais uma prece, mais uma reza, mais cantor O dia 2, dia 2, é dia de manchar O dia 2, dia 2, dia 2, tem festa no mar Mais uma prece, mais uma reza Mais cantor Mais cantor Mais cantor Mais cantor Mais cantor Mais cantor O dia 2, dia 2, é dia de manchar O dia 2, dia 2, tem festa no mar Tem festa no mar Tem festa no mar O mundo, anda aí Tem festa no mar Tem festa, tem festa Tem festa, tem festa Tem festa no mar Tem festa, tem festa Dia dois, tem festa Tem festa no mar Tem festa, tem festa Dia dois, tem festa Tem festa no mar Aê, ô aê, ô aê Ô aê, ô doi, ali e manjar Ô aê, ô aê, ô aê Vem festa no mar Ô aê, ô aê, ô aê Ô aê, ô doi, ali e manjar Ô aê, ô aê, ô aê